Pois eu acho que o romantismo deveria estar sempre em alta. Um brinde ao Renato. Por que não? Vamos dançar pra comemorar? Vamos. Vamos lá, vamos juntos também, eu acho. Vamos escolher. Descensa. Vou fazer um pedido especial a Miranda para homenagear os noivos. Faz isso. Que dançassem aqui no meio da pista. E boa sorte ao casal. Com licença, será que podemos nos juntar a vocês? Claro, fique à vontade. E sobre o que vocês estão conversando? Filhos. Ah, filhos, é, lastimo não ter tido filhos. Mas minha vida toda foi sempre viajando, de um lado para o outro do mundo, não é? É, como você não era. É verdade. É, já eu criei raízes aqui em São Paulo. O mágico que eu fazia era descer a Serra até Santos quando era jovem. Eu sempre preferi viajar aqui por perto mesmo. É, viagens são fundamentais. Não à toa, ela me convidou para fazer uma viagem exótica. Uma viagem? Você vai? Não sei, Léo. Ainda não decidimos. Dá licença. E o Zeca e a Nara, vocês viram eles? O Zeca estava cansado, coitado. Estava dando um duro lá na obra. Amanhã começa tudo de novo. É, mas vocês vão permanecer, não é? Ainda falta a parte principal. Será a apresentação da grande diva, a Dita. Vai ser especial. Eu vou ver como estão os preparativos. Você fica bem aqui, Elia? Fica, né? Com licença. Nós vamos dançar também. E você, Elia? Já decidiu? Você vai nessa viagem exótica? Ainda não, Eliana, ainda não. Mas eu estou bem tentada. Não lhe contas, não há mais nada que me prenda aqui. Bem, minha gente, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos e dizer que chegou o momento mais esperado dessa nossa noite. O ponto culminante dessa nossa festa maravilhosa. A incomparável Dita Kuznetzkov vai nos presentear com uma apresentação ao lado de seu filho, Led Pignon, que vai acompanhá-la ao cello. Eu já tive o privilégio de ouvir Dita uma vez e garanto a vocês que é realmente inesquecível. Por favor, Dita. Aplausos O que é isso? É música, por favor. Aplausos Na Paulista os faróis já vão abrir E um milhão de estrelas prontas para invadir O jardim Apesar de tudo, foi bonita a festa, não foi? Lindíssima. Você merece, né? E o que mais eu mereço? A companhia de uma bela dama numa viagem de autoconhecimento? Você sabe que eu adorei o convite. Mas eu preciso pensar melhor. Não é uma decisão simples, né? É, a vida é complicada, mas sábio é quem a simplifica. Você sempre tem resposta para tudo, né? Quase sempre. No seu caso, trata-se apenas de dar uma nova chance ao coração. É o meu coração e as suas esperanças, né? Talvez ele esteja cansado de tentar aguardar o mundo. Talvez ele apenas precise de uma recordação singela. O tom de passeia hoje Esse seu olhar Desculpe Que eu preciso me acostumar A ser mais simples Mais sábia No mundo inteiro De uma só cidade De uma só cidade Que eu preciso me acostumar